Em 1994, tomamos a decisão de aproveitar o nosso sucesso no Brasil e expandir esse sucesso pelos Estados Unidos. Compramos uma propriedade em North Miami Beach para servir como base para recrutar e treinar missionários, focando especialmente na população judaica do sul da Flórida. A nossa meta é construir uma rede de rádio e televisão nesta área para emitir a mensagem de Deus. A nossa meta é construir uma rede de rádio. E a nossa meta é construir uma rede de rádio. O que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O que é a Torah? É a vida. A Torah é a orientação de moral. Lo que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E aí Crippin' the Torah Eirisham Wearing Sitzes A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL